Montamos nossa mesa, nossa cozinha aqui E a gente deixou pra mostrar o tour no camping pra vocês hoje O pisol aqui é muito bonito A praia tá logo aqui do lado Helô, conta aí o que que aconteceu Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo Eu me chamo Heloísa Eu sou o Fábio E hoje a gente veio acampar no camping Retiro dos Padres em Bombinhas, Santa Catarina Só que infelizmente a vida não veio junto Que é a nossa mascotinha Porque eles não aceitam pet E se você é um aventureiro E gosta de aventuras, de trilhas, camping Já se inscreve no nosso canal E fique por dentro das nossas dicas Vou deixar vocês com as imagens de ontem, sábado Nós chegamos aqui no final do dia E montamos a barraca, o acampamento Então confira as imagens Então a gente já escolheu o nosso lugarzinho Hoje é sábado, final de tarde já Tá um ventinho fresco A gente vai montar nosso acampamento E segue as imagens aí pra vocês E onde iremos ficar Helô? A gente tentou ficar no lugarzinho Mas a brigada do vento Leva eles ali pra ver De frente pro mar Tá pessoal? Nós vamos montar nessa barraca Bem aqui E acreditamos que o sol Deve nascer mais ou menos naquela posição Amanhã saberemos E aí amanhã a gente mostra todo o camping aí pra vocês Mostra banheiro Área de churrasqueira Toda a parte de lazer aí também do camping O dormitório e a cozinha já estão prontas Pô, agora a gente vai fazer um cafezinho É, nós resolvemos deixar aqui Porque como tá ventando bastante O vento tá vindo nessa direção Então aqui a gente fica abrigado do vento aí Vamos começar jantinho então Hoje teremos um estrogonofe de champignon Eu vou lá lavar os cogumelos Enquanto o Fábio já começa aqui o arrozinho Tem um arroz fresquinho aí Mais um estrogonofe Agora é só comer E aí, gostaram do prato? Estrogonofe de cogumelo Paris Mais conhecido como champignon Isso aí, então Bom apetite Bom dia pessoal Domingão aí E essa é a nossa visão da barraca Nascer de sol espetacular aqui No camping Retiro dos Padres E a nossa barraca tá aqui Nosso visual Nós montamos do lado esse trailer E aqui ficamos Montamos nossa mesa Nossa cozinha aqui É... Ontem protegeu do vento E agora tá ajudando na sombra nela Isso Daí a gente vai tomar um cafezinho agora Depois a gente vai fazer um tour pelo camping Vai mostrar as instalações pra vocês E vamos fazer uma trilha aqui Pro Praia da Sepultura E talvez outras coisas Pra vocês verem o que tem pra fazer perto do camping Chegamos ontem, sábado No final do dia Hoje já é domingo E a gente deixou pra mostrar o tour no camping Pra vocês hoje Pra devida claridade, né Do dia Porque ontem a gente chegou Já tava anoitecendo Pessoal A recepção do camping Ela fica ali na frente Certo A praia Tá logo aqui do lado Eles tem essa área infantil Tem um balanço Tem uma quadrinha aqui de basquete Que também tem Uma quadra De areia Tem uns banheiros ali também E nós vamos pra outra parte ali em cima Que tem algumas casas e chalés Pra mostrar pra vocês O camping ele é bem grande Pode ver que cada um tem sua churrasqueira Aqui tem mais uma área Pra montagem de barraca Ali tem ponto de energia E tem a câmera de vigilância Por todo o camping Então é um camping bem seguro Tem estacionamento E o visual aqui é bem bonito Então em frente ao camping Aqui já tem esse restaurante Aqui é a área de lazer do camping E a recepção é ali Naquela casinha roxa Pessoal Então Estávamos aqui Olhando a praia Encontramos o casal Bruno Bruna e Alex Eles Eles são do canal Novo na estrada Nós vamos deixar na descrição Para vocês seguirem eles E curtir as aventuras deles também Eles tem instagram E canal no youtube também Quer ir falar alguma coisa? Tem sim Tem sim Isso aí Legal Ó pessoal Esse então É o canal deles Novo na estrada Procurem lá Eles viajam de combina aí Então entramos na área do camping agora Recepção ali E aqui tem a parte de barracas né Eles Fora de temporada Eles até deixam entrar o motorhome Mas geralmente o motorhome fica lá em cima Onde a gente casa O visual aqui é muito bonito Mas para dormir de noite Tem um barulhinho do mar aí Que é um pouco forte né Elô É Mas é gostoso né Como a gente não está acostumado O som às vezes fica meio alto Assim Essas casas aqui em cima São para locação tá De 5 a 7 pessoas Então se vocês quiserem mais informações Entrem em contato com eles Nós vamos deixar na descrição Essa aqui é a área dos banheiros Que nós vamos mostrar agora Tem mais o pessoal Campada Eu vou mostrar o banheiro feminino Então para vocês Aqui tem um sanitário De cadeirante 4 pias com espelho Mais 4 sanitários Tem ganchinho na porta E aqui tem a parte das duchas Tem bastante ganchinhos aqui Isso aqui para colocar a necessaire né E aí as duchas O banheiro no geral é bem limpinho Lembrando de sempre trazer papel higiênico Tá pessoal Porque tem camping que não tem E esse é um deles Agora eu vou mostrar o banheiro masculino Logo na entrada nós temos Um banheiro para cadeirante Onde uma inscrita perguntou Se os campings eles são acessíveis E aqui no retiro dos padres sim Tem tanto no masculino Quanto no feminino Como ela mostrou Temos as pias Temos os sanitários O banheirinho está bem limpinho Tudo bem certo Aqui nós temos Os 3 primeiros chuveiros Na verdade são duchas geladas E para cá Os outros 3 São quentes São banheiros Ducha quente aí Banheiro quente E tem também vários ganchinhos Um lugarzinho para apoiar alguma coisa aqui Então tá tudo certo Então em frente ao banheiro aqui tem 4 tanques E 5 pias Para lavar louça Atrás dos banheiros nós temos aqui uma área de churrasqueiras Tem 5 churrasqueiras Tem 5 churrasqueiras Tem várias mesas Tem pia também com torneira Aqui também dá para fazer um churrasquinho Ali onde Eló está Tem acesso por escada E o acesso para cadeirante Aqui tem uma rampa E o acesso é pela lateral Certo? Aqui na frente Do lado dessa ducha Tem a outra rampa Seguimos agora até o final do camping Aqui Tem Essas barracas montadas Tem trailer Parado aqui O pessoal aluga O espaço Fica reservado durante o ano Na frente tem mais alguns Uma área bem ampla Para a barraca Pontos de energia Importante também Toda essa área aqui para a barraca E quando está vago Assim você pode montar a barraca aqui também Ponto de energia ali também Tem vários pontos de energia Torneirinha para pegar uma água também Se for preciso Pontinho de energia aqui Olha pessoal Bem bacana tá? Tem vários desses pelo camping Lembrando que o camping é bem arborizado E Tem uma sombrinha bacana aí Os carros eles ficam nas laterais Assim como vocês podem ver Nas imagens O camping vai até ali na frente Aqui está a nossa barraca Um trailer parado aqui Nós falamos antes que o camping Tem câmeras de segurança Como vocês podem ver Aqui no poste tem a câmera E tem várias espalhadas pelo camping E também tem o roteador E sinal de internet Wi-Fi Então estamos saindo do camping agora Direção à Praia da Sepultura Vamos levar vocês lá para conhecer Para quem quer vir conhecer a Praia da Sepultura Aqui em Bombinhas E não está acampando no camping Tem opções de estacionamentos Aqui embaixo Está bem cheio Está bem movimentado E aí você pega o caminho Até chegar na praia O trajeto é bem curto Tem que fazer uma trilha Mas ela não dá nem 10 minutos É, 5 minutos Caminhando Chegando então na Sepultura A praia fica aqui embaixo Tem um banheirinho aqui Com uma taxa de 2 reais Essa é a Praia da Sepultura Hoje está bem movimentada E nós estamos no início de novembro A faixa de areia é bem pequena E está lotada É a trilha da Sepultura É a primeira vez que a gente está precisando dele Vamos ver o que tem mais Bom, como vocês viram Nós chegamos aqui na piscina natural Na verdade nós ainda não chegamos lá embaixo Nós estamos no acesso à trilha E ela é um pouquinho complicada E tem umas cordas Vou mostrar pra vocês E aí, alô? Tem cara? Olha, é bem inclinado, gente Eles colocaram as cordas aqui pra ajudar É Bom, mas aventureiro que é aventureiro Gosto disso, né? Então vamos nessa Então vamos nessa Então pessoal, essa aqui é a famosa piscina natural É na trilha ali da Sepultura Você vai vindo Vai dar uns 10 minutos Vai ter uma árvore caída Daí você vira à direita Após essa árvore E daí vai dar nessa piscina aí Vou vir até aqui Não vou molhar meus pezinhos Alô, conta aí o que aconteceu Tá, eu tava sentada ali Mostra ali É, eu filmei antes Ah, tá Onde é que aquele homem tá tentando subir ali Daí veio uma onda muito forte E todo mundo se apavorou E começou a sair dali e tal Daí eu cortei o pé É, na verdade ela foi tentar sair também Ela tava molhando os pés E pisou na pedra E a pedra cortou o pé um pouquinho ali E eu tava com o celular na mão E eu afundei o celular na árvore Não sei Ah, eu perdi o croque Mas deu o croque O cara pegou ele pra mim E é isso Acontece, né gente Foi só um corinho ali do pé Só um ruim agora porque Tá aberto, né De fazer a trilha ali de novo Tô colocando isso aqui Nessa praia da Sepultura Também tem alguns restaurantes, tá E é Todas as construções aqui São restaurantes E a praia é bem movimentada Mas se você vier pra cá E quiser almoçar Tomar uma cervejinha e tal Tem aí Voltamos pro camping E eu dei o início no almoço aqui Hoje vai sair um feijãozinho A gente vai testar esse feijão aqui Ver se é bom É, um ovinho mexido E vamos comer com pão E uma salada É o que temos pra hoje E enquanto eu tava preparando aqui A Elô já foi tomar um banho, né Elô? Já Daí Eu até vou deixar uma dica aí Pra galera aí do camping Sempre ter um Primeiro socorro, né É um kitzinho, né É um kitzinho É sempre bom Daí aqui tem band-aid Esparadrapo Gasezinha O bom é ter aquela água oxigenada, né Pra tá passando Assim E eu vou colocar um band-aidinho aqui Só porque Pra não sujar, né Mas tá tudo certo Os males foi o menor Só o celular, né Molhou, né Eu acho que morreu Faz parte, né Faz parte É acidente, né gente O que acontece Bom pessoal Já finalizamos o nosso acampamento Guardamos todas as coisas aqui É a coisa, né O carro E a gente agradece você Por ter assistido esse vídeo até o final Se gostou do vídeo Deixa aquele like Compartilha com os amigos E não esquece de se inscrever no nosso canal Isso Se você tiver alguma dúvida Alguma sugestão Deixe nos comentários abaixo Que nós estaremos respondendo E te ajudando Lembrando que eu vou deixar Na descrição do vídeo O contato do pessoal do camping também E é isso aí pessoal Então até o próximo vídeo E embarque nessa aventura Deixe-e Legenda Adriana Zanotto